O jovem Matheus Lopes Nogueira de Mendonça tem 20 anos de idade e sofre com escoliose, uma má formação na coluna, um desvio das vértebras que causa muitas dores. As dores fortes na coluna. São frequentes? Diariamente, somente para dormir, para baixar a posição certa. A má formação foi percebida pelos pais do jovem há 8 anos atrás, após a realização de uma cirurgia de hidrocefalia, doença que Matheus também enfrentou. Através da hidrocefalia, aí veio o problema da coluna dele, que deu essa escoliose múltipla nele, entortou a coluna dele. Foi uns 8 anos atrás que a gente descobriu e a gente vem lutando para conseguir a cirurgia dele e não conseguimos até agora nada. Após o diagnóstico, a família foi atendida por um médico em Cuiabá, mas a resposta que tiveram não foi a que eles queriam ouvir. Ele chegou na cara do olho e falou para o Matheus e para mim que não ia pôr a mão no Matheus, que se fosse pôr a mão no Matheus, ele ficaria aleijado ou ele mataria o Matheus. Vinha embora arrasado. Não satisfeito, o pai procurou uma segunda opinião. Foi quando ele, sua esposa e o Matheus encontraram uma luz no fim do túnel no estado de Goiás. Eu vou te encaminhar para um colega meu, que ele é especialista nesse tipo de cirurgia, que é o doutor Morilho Dai. Procuramos eles, pagamos a consulta particular, até ele lutando a gente não sabia, pagamos tudo. Ele pediu mais um exame para o Matheus, aí ele falou para o Matheus, olha, sua cirurgia é de risco, de alto risco, mesmo da minha mão, eu faço particular e pelo SUS. Particular na época, sem questionar, não tínhamos condições. Aí procuramos entrar pelo SUS, conseguimos, mas para isso ele teve que mudar para Goiânia. Conseguimos entrar no CRE, e aí já vem dois anos, nesse assim, vem um mês, vai no outro, vem um, vai. Dois anos se passaram. E fizemos todos os exames dele, pronto, já falou, agora sai a cirurgia. Ele entrou para a fila de espera. Ele está em uma posição hoje de 138. Então, vamos esperar. Está esperando e nada. O caso do Matheus é difícil de ser resolvido pelo Sistema Único de Saúde. São poucos profissionais habilitados no país para realizar esse procedimento. Por conta disso, a família resolveu pedir ajuda nas redes sociais. Eu tinha esperança de conseguir ir pelo SUS. Há muito tempo. Como estava demorando, as duas pessoas vinha forte, eu não conseguia dormir direito. Tudo eu reclamei de ajuda para o meu pai. Ele foi onde ele pediu para eu entrar na rede social e contar a minha história. Porque está difícil. A gente não tem condições nenhuma financeiras, né, para custear a cirurgia dele. A cirurgia dele é uma cirurgia cara, não é barato. E a gente não tem esses recursos. A vaquinha online, o Pix, está correndo, está entrando, graças a Deus. Está nos ajudando, vai ajudar ele. E o Matheus quer fazer a cirurgia porque ele quer estudar, ele quer fazer a faculdade dele, né. Porque o meu filho não tem vida. Para ele tudo é desconfortável. Ele não tem conforto para sentar, para dormir, sabe. Nem mesmo para comer direito, né. Ele não tem uma posição correta para ele. Ele não tem uma posição correta para ele.